DJ Rafa tá tocando Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, pô As mina que não machuca Que são mais sagaz Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Ai, 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 ai Vai, ai, ai, ai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Vai, ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Pra toda filha da puta que senta naquele pito Se vem que o Murilo Azevedo vai pagar um copinho de whisky um só Senta na piroca menina naquele pique Senta na piroca pretinha naquele pique Senta na piroca loirinha naquele pique Um, 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 um DJ Rafa tá tocando As mina que não machuca Que são mais sagaz Eu vou mandar pra ela devagar, tá? Ai, 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 ai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Vai, ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tá devagar pra tu não machucar o papai Pra toda filha da puta que senta naquele pique Que é sagaz mas não machuca Eu vou pagar um copinho de whisky um só Senta na piroca menina naquele pique Senta na piroca pretinha naquele pique Senta na piroca noirinha naquele pique Senta na piroca ruivinha naquele pique Senta na piroca, menina naquele pique Senta na piroca, pretinha naquele pique Senta na piroca, loirinha naquele pique Senta na piroca, ruivinha naquele pique